Milhares de pessoas invadiram o recinto da Rival para assistir ao concerto de David Carreira. O jovem músico cantou e encantou a legião de fãs que por lá passou. Gostei muito, já sabia que ia ser um pula que fiz. E correu muito bem, correu muito bem. O pessoal estava quente e foi cool, foi um bom ambiente. Já sabiam quase as letras todas, tanto do novo álbum quanto dos álbuns anteriores, portanto foi cool. Estavas à espera de uma recepção tão calorosa? Estava, como disse, acho que foi em 2013, já tinha visto este público e na altura já tínhamos tido muita gente. Hoje acho que tivemos 13.500 pessoas, a volta disso, se me recordo bem do número. E portanto é brutal quando tens tanta gente à tua frente e graças a Deus essa digressão temos tido sempre imensa gente nos concertos todos. Portanto é ótimo, é ótimo mesmo. A hora do concerto foi esperada por várias pessoas que assim que viram David não contiveram a alegria. Há cinco anos que o seguimos. Porquê? Porquê que já a viste tantas vezes? Porque gosto de tudo, do show que ele faz, das músicas, de tudo mesmo. O que é que mais gostas no David? Tudo. Surreize, simpatia, tudo. Ele é um espetáculo. E nos concertos dele, qual é o momento que tu mais vibras? Depende, quando ele fala mais para o público, porque aí vê-se que ele interage com o público e é um espetáculo. Qual é a música que tu mais gostas do David? Dino Love. Porquê? Porque gosto. No coltrante do concerto, qual é o momento que tu mais gostas? Quando ele dança. Achas que ele é um bondassarino? Sim. O jovem cantor afirma que a sua carreira musical não foi influenciada pelo pai e o irmão, mas por vezes procura inspiração neles. Há muitas músicas que eu ouço deles que depois acabam por me inspirar também nas minhas. Mas basicamente eu inspiro-me naquilo que está à minha volta. Gosto, por exemplo, quando estou a escrever uma música, eu não consigo ficar a escrever em casa, fechado. Tenho que estar ou no carro a ver pessoas, ou num café, ou whatever. Gosto de ver pessoas. E às vezes uso outras músicas em inspiração de histórias. Ou basicamente estou a ouvir uma música que gosto muito e diz-me, olha, por que não falar sobre isso também? Mas de outra forma. Durante os próximos dias, David Carreira vai continuar a percorrer o país em digressão. Temos a digressão ainda. Temos concerto nas festas do mar agora, terça-feira. Concerto amanhã também. Agora temos boas. Agosto, setembro, não paramos graças a Deus. E depois lançaram um novo single em setembro. Agora o single que estou a promover é o Nonpap Grupos com o Quaresma. Que está no videoclipo com o Plutón e os caretos na música. E portanto vai haver um novo single, a nova reedição que está neste momento a show em primeiro lugar no Top de Vendas. Portanto, muita coisa e vamos sendo, lançando novos videoclipos. Esta noite é vez de António Zambujo subir ao palco da 37ª edição da Agrival. Por que? Não! E o que? E o que? E o que?